Amanhã termina o prazo que o Tribunal Regional Eleitoral deu aos laurofreitenses para que realizassem o cadastramento biométrico. As grandes filas e demora no atendimento foi motivo de grande insatisfação. O governo está fazendo da gente bicho. Nós estamos aqui, essa ruma de gente aqui, todo mundo deixa de trabalhar. Eu estou aqui com minha filha, que está para ir trabalhar, porque ela perdeu um dia de trabalho, hoje já vai perder outro dia e não consegue fazer essa biometria. O governo só faz exigir e não dá condições. Desde 11 horas que eu estou aqui, porque mandaram, disse que ia distribuir uma senha para o pessoal da tarde. Desde 11 horas, porque eu não tenho condição de vir dormir na fila. Eu cheguei aqui aproximadamente às 7h30 da manhã, foi aberto o portão às 8 horas, peguei a senha às 594. E aí retornei para casa praticamente 5 horas de espera, justamente. Das 8 horas que abriu o portão até às 15 horas, 5 horas a média. Apesar de reforçar o atendimento, ampliar os horários e ter 3 pontos para o cadastramento, das 132.252 pessoas, apenas 54% da população realizou o procedimento até esta quinta-feira. Apesar de reforçar o atendimento, as e a possibilidades que se apareceram no trabalho. Apesar de reforçar o atendimento, as e a possibilidades que se apareceram no trabalho. Música 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 Música